Depois os pais até podem dizer isto que tu estás a dizer, não é? Dizer, olha, não é bem assim, a internet não vai acabar, não sei o quê, mas foi o Ant que disse, portanto, o pai não percebe nada da internet. Se o Ant disse, se o Ant é youtuber e o Ant tem não sei quantos milhões de seguidores, o Ant é que sabe, portanto, a opinião do pai vale o que vale. Se o Ant disse que a internet vai acabar, a internet vai acabar. Mas é um bocado triste isso aí, a forma como... Porque são opinion makers, não é? E, portanto, tudo o que eles digam têm que perceber que podem ser responsabilizados também por isso, não é? Portanto, passar uma notícia falsa, ou a forma errada de passar uma notícia por alguém que tem uma audiência, que aí estamos a falar, os youtubers, eles têm uma audiência, portanto, se eles passam uma notícia ou passam uma mensagem que pode gerar confusão na cabeça das pessoas, as crianças irem para a escola a dizer que a internet vai acabar, isto é grave, não é? É grave. É o mau jornalismo, não é? Não me concebe a ele fazer jornalismo, mas é o mau jornalismo.